Estás a gravar e vamos lá. Estás a gravar e estás no barco. Vou agora aos serviços académicos. Espero que não seja necessário uma grande burocracia ou algum procedimento especial para retomarmos e podermos defender a peça. Agora vamos ver. É toda essa, não é? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.